Dezenas de famílias estão à espera do benefício prometido pela Samarco desde novembro de 2015. A data para o cadastramento dos pescadores para o recebimento do cartão auxílio expirou desde os dias 5 de maio deste ano. Só que na última reunião realizada no dia 20 de maio entre a categoria e representantes da mineradora, os pescadores tiveram uma surpresa desagradável. Profissionais de Pontal do Ipiranga, Barra Seca e Uruçuquara não serão mais cadastrados e estão de fora da lista dos beneficiados. A notícia deixou os pescadores indignados. Eles falaram que eles não cadastrariam mais os pescadores porque o rejeito não estava mais na nossa região. A bagunça que eles fizeram em Linhares foi cadastrar pessoas que não vivem da pesca, pescador que era de fato que eles arrumaram essa situação aí toda, e os nossos pescadores que vivem realmente da pesca não estão tendo o seu lucro. Eu acredito que essa situação agora vai se parar no Ministério Público, porque eu já agendei no Ministério Público aonde o representante da Samarco vai ter que ir lá junto comigo e junto com o nosso advogado para a gente estar conversando. Dos 800 profissionais cadastrados na colônia de pescadores, 180 ainda não conseguiram receber o auxílio prometido pela mineradora Samarco. Muitos barcos estão assim, parados, e os pescadores que se arriscam não estão conseguindo vender o pescado capturado. Porque se a gente pega um peixe, ai eu não vou comprar esse peixe porque está contaminado, né? E o que a gente vai fazer? Porque se está contaminado, eles têm que vir beneficiar a gente, né? Porque a gente veve é da pesca, não veve de outra coisa. É injusto o que a gente está passando, porque se não tivesse contaminado, como eles falam, por que que no verão, que é a época das pessoas venderem suas coisas, ter seu dinheiro, eles foram lá botar uma placa de todo o tamanho falando que está interditada a praia? Agora que já prejudicou todo mundo, fala que não está? É justo isso? Muitas famílias que viviam exclusivamente da pesca estão passando por dificuldade financeira. Eu sento lá, faço um tapetinho, vendo e não recebo. Porque não tem dinheiro, eles não tem dinheiro para pagar, né? Aí a gente deve disso mesmo. Está difícil? Está difícil para o nosso lado. Está difícil, difícil mesmo. Ninguém quer comprar. Eu mesmo estou lá com ostra, que sempre eu tiro as ostrazinhas, sururu. Estão lá tudo no frizz. Porque não acho para comprar.